Olá, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui. Nessa mini palestra temos o tema eu e o meu EPI, onde nós falaremos desse equipamento como uma barreira de proteção, a última barreira de proteção. Muitos sequer sabem do que significa a sigla EPI e significa equipamento de proteção individual. E apesar da sigla levar o termo equipamento, um EPI também pode ser um produto como um creme protetor solar. É proteção individual porque protege apenas uma pessoa por vez e somente quem a está usando e da maneira correta. Protetores auditivos, capacetes, óculos, luvas, calçados de segurança estão entre os EPIs mais comuns. Utilizar EPI não significa estar 100% seguro e muito menos menos evita qualquer tipo de acidente. Utilizar EPI significa que há riscos e que não foi possível controlar eles ou eliminar eles de outras formas. Em outras palavras, você está diretamente exposto ao risco e a sua última barreira de proteção é justamente o seu EPI. Isso nos deixa muito mais mais próximos ao risco ali, cara a cara com o risco e portanto daí vem a máxima importância do uso e uso correto do EPI. Repetindo, em outras palavras, o EPI pode ser a nossa última barreira e a nossa única chance entre um susto e algo mais grave. Utilizar o EPI não reduz as chances de um acidente acontecer, acontecer, mas reduz sim ou evita sim o dano desse acidente. Como no caso desse acidente. O acidente aconteceu, mas o trabalhador não sofreu os ferimentos. Um EPI também não pode reduzir totalmente as chances de uma doença acontecer, mas reduz significativamente. Então você está na linha de frente com o perigo e que quer voltar para casa no final do dia e quer voltar bem, certo? Todos nós sempre queremos voltar para casa. Todos nós saímos de casa no começo do dia só para voltar para casa no final do dia, porque tem muita coisa em jogo. Nós nunca nos acidentamos e pagamos por esses erros sozinhos. Nós pagamos, nossa empresa paga, nossa família sofre junto e paga também. No fim, todos nós perdemos. Assim, vale cada esforço. Vale cada esforço que seja necessário para garantir isso, para que eu trabalho com segurança e volte para casa bem. Porém, sempre há momentos de pressa, de cansaço, de bobeira e a gente erra. Então, começamos a dar desculpas para deixar o EPI de lado. Desculpas como está quente, está frio, está embaçando, está incomodando, está doendo, está apertando. A gente sempre tem uma desculpa quando a gente quer. Sem o EPI, estamos totalmente expostos ao risco, sem barreira nenhuma para quando o erro, a bobeira ou o azar acontecer. Com frequência, a gente erra, mas, infelizmente, às vezes, nós não temos sequer a chance de tentar de novo. Pode ser um acidente só, em um dia só, apenas um erro, apenas uma tentativa, um equívoco. E você vai lembrar daquele erro do resto da vida. Alguns perdem dedos, outros perdem mãos, o braço, a audição, a visão, alguns perdem muito mais. Só para ter uma ideia, apenas a nível de mão, são mais de 110 mil acidentes todos os anos e acabam em mais de 5 mil amputações. Alguns recebem indenizações de 30 ou 40 mil reais em troca desses dedos e dessas mãos. Outros recebem indenizações maiores, de 100 ou 200 mil, mas deixam para trás suas histórias, suas famílias, suas vidas. Assim, o recado é, sempre utilize o EPI e utilize de forma correta. Use o seu EPI corretamente e tenha orgulho de usar corretamente e chamar o seu EPI de seu. Cuide bem dos seus EPIs. Guarde de maneira adequada, higienize periodicamente e conserve adequadamente. Água e sabão resolvem a maior parte dos problemas. Depois de lavar, lembre de secar e guardá-lo seco. Evite empurrar, amassar, jogar, bater de qualquer tipo, porque, afinal de contas, um dia a gente pode precisar desse EPI. Usar um EPI em mau estado de conservação aumenta em muito o grau de risco na sua atividade. Inspecione o seu EPI diariamente, a cada uso, a cada vez que você for manusear, enquanto você manuseia e coloca ele e, em caso de qualquer problema, comunique prontamente à sua empresa. É dever da sua empresa fornecer o EPI correto e seguro para a sua atividade. A empresa tem esse dever, assim como também tem uma obrigação um tanto curiosa. Sua empresa tem a obrigação de obrigar você a seguir as normas e utilizar o EPI. A obrigação de obrigar. Isso nos leva diretamente ao direito que a empresa tem de exigir o uso do EPI. A obrigação de um é o direito de outro e vice-versa. O que é bom e seguro para a empresa, também é bom e seguro para o trabalhador. No fim, todos ganhamos. A verdade é que somos donos das nossas vidas. Lá no trabalho, minuto a minuto, instante a instante, não vai ter alguém sempre com você te fiscalizando. Então, a gente precisa se cuidar, porque as consequências serão nossas, mas não só nossas. Portanto, façamos melhores escolhas, escolhas mais seguras para nós e para as outras pessoas. Façamos essas escolhas, vamos utilizar corretamente o EPI e assim garantir que a gente volte para casa bem. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.